Nós estávamos falando da treta lá, meu. Então, e aí, por que que ela... Tipo, como surgiu essa história? Porque estavam comparando muito você e ela. Então, o que aconteceu? Quando eu lancei a música Poxa Crush, né, viralizou, né, Felipe Neto reagiu. Ah, detalhe, antes do Felipe Neto reagir, ela também fez uma música Poxa Crush. Ah, eu ouvi do Brocha, não é? É, só que ela fez Poxa Crush porque você é brocha. Mas ela fez antes ou depois de você? Depois de mim. E aí eu fiquei meio puta, tá ligado? Só que eu não falei nada, eu fiquei brava, assim. Mas beleza, também, tipo, nem a pessoa, tá ligado? É a produção, é o empresário também, não é o artista. Às vezes chega a letra da música... Exatamente, ó, você vai cantar isso aqui, entendeu? Aí a pessoa, né... Enfim, aí passou isso aí, meu. Ela fez um boné lá, foi lá os empresários, produção dela, escrito Poxa Crush. Aí eu já fiquei puta, entendeu? Porque, pô, meu, fui eu que coloquei o bagulho ali, tá ligado? Aí passou isso, aí eu fui fazer um vídeo reagindo, acho... Ah, fui fazer um vídeo reagindo o Felipe Neto, ele me reagindo. E aí teve uma parte que ele fala da MC Mirella, ele tinha falado dela, aí eu coloquei, tipo, a mão na língua, assim, tipo, pra falar que nojo. Aí ela mandou esse recado aí pra mim. Mas, sabe, tipo, eu nem liguei. Eu fiquei chateada, assim, mas passou. Você não acha que, tipo... Treta bomba. É, então, eu acho que talvez vocês eram muito novas e... Sim. De repente, se você tivesse... Quanto ano tem a Mirella? Pera, deve ter sua idade, 22, 23. 24 no máximo. Eu acho que ela tem 23. É, é isso, é isso. São super novas. São super novas. Tipo, 18, as duas, por aí, né? Sim. E acho que, na época, talvez, se você tinha sabido aproveitar... Isso que eu não sei, ó. Nada. Nada. Eu não posso olhar pra essa TV. Tô rachando, mano. Eu não sei esse corte, mas eu não posso olhar pra você TV. Desculpa, continua. Não, mano. Tô falando bagulho. Desculpa, não é certo. Rachei. Eu vou tomar uma água aqui. Calma, não vou olhar na TV, não. Então, eu acho que, tipo... Talvez você podia ter hypado ela usando o Pusha Crush. Se você tivesse conversado com ela, sei lá. Dava pra você ter até hypado. Se vocês tivessem trocado uma ideia. Sim. Se você hypava ela, se você hypava, sei lá. Mas acabou que, tipo... Cada uma levou pro coração uma coisa. É, exatamente. Aí vocês eram novas também. Acredito. Passou, passou. Mas depois, eu comecei a ouvir as músicas dela, sabe? Eu curti umas músicas dela lá. Teve um dia lá que eu postei nos stories dançando. Ela até chegou a responder. Ah, então vocês trocaram a ideia depois. É, a gente começou a trocar a ideia. Entendeu? Acho que também não tem por que ficar nessa briga, sabe? Vocês se seguem hoje no Instagram? Sim, a gente se segue. Ah, vocês podiam fazer uma collab agora, né? Que já passou. Tá meio que resolvido. Sim, lógico que tá resolvido. Já vi ela pessoalmente. Aquele dia mesmo que a gente foi viajar lá com a Maisy, lá pra Floripa. Ela tava junto, lembra? Nossa, ela... Ah, porque ela foi cantar lá. Foi, mas ela foi lá com a gente. Ela tava na nossa van. Ah, é verdade. É verdade, velho.